O Will são divulgações, o original... Obrigado, meu Deus, por esse trabalho realizado No volume 1 Forró, moleques de dói Estou feliz de ter construído esse nosso amor Fazer de lembrança, aquela aliança que você deixou Hoje estou feliz de ter construído esse nosso amor Fazer de lembrança, aquela aliança que você deixou Seu cheiro tá impregnado no meu corpo, estou Seu rosto, a minha memória nunca se apagou Seu cheiro tá impregnado no meu corpo, estou Seu rosto, a minha memória nunca se apagou Foi tão lindo esse nosso amor que a gente fez Volta pros meus braços, me dá outra chance, pelo amor de Deus Foi tão lindo esse nosso amor que a gente fez Me dá outra chance, volto pros meus braços, pelo amor de Deus Eu tô feliz de ter construído esse nosso amor Fazer de lembrança, aquela aliança que você deixou Hoje estou feliz de ter construído esse nosso amor Fazer de lembrança, aquela aliança que você deixou Seu cheiro tá impregnado no meu corpo, estou Seu rosto, a minha memória nunca se apagou Seu cheiro tá impregnado no meu corpo, estou Seu rosto, a minha memória nunca se apagou Foi tão lindo esse nosso amor que a gente fez Volta pros meus braços, me dá outra chance, pelo amor de Deus Foi tão lindo esse nosso amor que a gente fez Me dá outra chance, volto pros meus braços, pelo amor de Deus Precisa acreditar que é meu Deus Que era um sonho, aquela noite se passamos Que a gente terminou Até pensava que era um engano Foi um sonho se realizando E o nosso amor acabou Alô galera forrozeira Olha o forro moleque de voz chegando aí ó No volume 1, vai todo o Brasil Forro, moleque de voz Seu que terminou e fui embora Não sei se arrependi da chora Eu não aguento essa saudade Você já mudou de endereço Eu estou aqui pagando preço No frio da madrugada Por esse amor eu já sofri demais Preciso de não voltar atrás De quem não me ama Eu até tentei te esquecer Não sei se vou embora ou fico pra te ver Porque meu coração reclamar Preciso acreditar que era um sonho Aquela noite se passamos Que a gente terminou Até pensava que era um engano Foi um sonho se realizando E o nosso amor acabou Até pensava que era um engano Foi um sonho se realizando E o nosso amor acabou Alô paixão E pra contar com nós Queremos convidar Os chonados do forró A nova revelação do Brasil Agora fala de eu não Forró moleque de voz Agora sim Sei que terminou e fui embora Não sei se arrependi da chora Eu não aguento essa saudade Você já mudou de endereço Hoje estou aqui pagando preço No frio da madrugada Por esse amor eu já sofri demais Decidi não vou voltar atrás De quem não me ama Eu até tentei te esquecer Não sei se vou embora Eu fico pra te ver Porque meu coração reclama Preciso acreditar que era um sonho Aquela noite se passamos E a gente terminou Até pensava que era engano Olha o sonho se realizando E o nosso amor acabou Até pensava que era engano Até pensava que era engano Olha o sonho se realizando E o nosso amor acabou E o nosso amor acabou E o nosso amor acabou Naquela noite de balada Foi que a gente se encontrou Naquela mesa de bar Seu fantato me passou Pediu pra mim te ligar Ou então mandar mensagem Depois que a gente ficou Falou que não me quer mais Eu não vou voltar atrás Eu vou tentar te esquecer Vou bloquear seus contatos Não vou ler suas mensagens Nem vou olhar o seu estado Depois que a gente terminou Olha o que ela fez comigo Fez a mala e foi embora Me pediu pra ser amigo Eu vou tentar te esquecer Vou bloquear seus contatos Não vou ler suas mensagens Nem vou olhar o seu estado Depois que a gente terminou Olha o que ela fez comigo Fez a mala e foi embora Me pediu pra ser amigo Naquela noite de balada Naquela noite de balada Seu contato me passou Me pediu pra ser amigo Me pediu pra te ligar Ou então mandar mensagem Depois que a gente ficou Falou que não me quer mais Eu não vou voltar atrás Eu vou tentar te esquecer Vou bloquear seu contato Vou bloquear seu contato Olha o que ela terminou Olha o que ela fez comigo Me fez a mala e foi embora Me pediu pra ser amigo É isso aí Sucesso pra vocês Forró, forró, forró Mulher porque você está diferente Acabando com o nosso relacionamento Você lembra aquele dia Na sua casa Com seus pais A gente conversava Pra aceitar o nosso casamento Mas olha como a coisa evoluiu O nosso amor Alguém destruiu De tempo ao tempo Agora Você assiste a sua má ferida Quero entrar De vez em minha vida Mas eu não vou aceitar Mas eu não vou aceitar Eu sinto Que você não me ama Que já me esqueceu Não se lembra mais Do que me prometeu Agora quem não te quer Sou eu Agora Você assiste a sua má ferida Quero entrar De vez em minha vida Mas eu não vou aceitar Eu sinto Eu sinto Que você não me ama Que já me esqueceu Não se lembra mais Do que me prometeu Agora que eu não te quero Sou eu Mulher porque você Tá diferente Acabando com o nosso relacionamento Acabando com o nosso relacionamento Você lembra aquele dia Na sua casa Com seus pais A gente conversava Pra aceitar o nosso casamento Mas olha como a coisa evoluiu O nosso amor Alguém destruiu De tempo ao tempo Agora Você assiste a sua má ferida Quero entrar De vez em minha vida Mas eu não vou aceitar Eu sinto Que você não me ama Que já me esqueceu Não se lembra mais Do que me prometeu Agora quem não te quer Sou eu Agora Você assiste a sua má ferida Quero então Entrar de vez em minha vida Mas eu não vou aceitar Eu sinto Que você não me ama Que já me esqueceu Não se lembra mais Do que me prometeu Agora quem não te quer Sou eu Que você não me ama Meus pais Primeiramente agradecemos a Deus E toda a minha família E aqueles que acreditavam E acreditam no nosso trabalho Olha nós aí O volume 1 Todo Brasil Forró Moleque de voz Baby Ela está sofrendo por amor bandido Enquanto era mais feliz comigo Ela me deixou Sofrendo Ela me notiu e me abandonou Me trocou por outro amor Nessa madrugada ela me ligou Me liga Sei que está apaixonada por mim Disse que não dorme Que é tão ruim Viver assim Sofrendo Sofrendo Por alguém que não te dá valor Me iludiu e me abandonou A arrependida quer voltar pra mim Me liga Me liga Sei que está apaixonada por mim Disse que não dorme Que é tão ruim Viver assim Sofrendo Sofrendo Por alguém que não te dá valor Me iludiu e me abandonou A arrependida quer voltar pra mim Verifico Ela está sofrendo por amor bandido Enquanto era mais feliz comigo Ela me deixou Ela me deixou Sofrendo Ela me iludiu e me abandonou Me trocou por outro amor Nessa madrugada ela me ligou Me liga Sei que está apaixonada por mim Disse que não dorme Que é tão ruim Viver assim Sofrendo Por alguém que não te dá valor Me iludiu e me abandonou Me iludiu e me abandonou A arrependida quer voltar pra mim Me liga Sei que está apaixonada por mim Disse que não dorme Que é tão ruim Viver assim Sofrendo Por alguém que não te dá valor Me iludiu e me abandonou A arrependida quer voltar pra mim Por alguém que não te dá valor Por alguém que não te dá valor Que é tão ruim Para uma voz O que não te dá valor O que não te dá valor Aquele abraço, origem estúdio, gravando tudo ao vivo, alô Sandrinho Moral, aquele abraço Aquela madrugada ela me ligou, pra dizer que terminou, com o seu namorado Me pedindo pra voltar, pra gente recomeçar, o nosso amor que tinha acabado Me pedindo pra voltar, pra gente recomeçar, o nosso amor que tinha acabado Mas eu não aceitei, naquela hora eu chorei, sem dizer nada Não sabia o que fazia, o meu coração doía, naquela fria madrugada Não sabia o que fazia, o meu coração doía, naquela fria madrugada Não sabia o que fazia, o meu coração doía, naquela fria madrugada Aquela madrugada ela me ligou, pra dizer que terminou, com o seu namorado Me pedindo pra voltar, pra gente recomeçar, o nosso amor que tinha acabado Me pedindo pra voltar, pra gente recomeçar, o nosso amor que tinha acabado Mas eu não aceitei, naquela hora eu chorei, sem dizer nada Não sabia o que fazia, o meu coração doía, naquela fria madrugada Não sabia o que fazia, o meu coração doía, naquela fria madrugada Não sabia o que fazia, o meu coração doía, naquela fria madrugada Não sabia o que fazia, o meu coração doía, naquela fria madrugada Eu quero mandar um alô, pra meu mano O Yusam de Coração, do Brasil e 10, aquele abraço Divulgando só as mãos, moleques de rosa Hoje eu vou me embriagar, quer pra mim sair dessa solidão Acreditei, confiei, entreguei minha vida em suas mãos Lembrei do velho tempo, de cada momento da gente viveu Vem de praça, vem correndo, volta pros meus braços se não me esqueceu Mas que amor que eu sinto, estou pedindo pra ela voltar Se não eu vou me embriagar, se não eu vou me embriagar Mas que amor que eu sinto, estou pedindo pra ela voltar Se não eu vou me embriagar, se não eu vou me embriagar E hoje eu durmo na mesa de barra Mas que mulher bondida, só destruiu a minha vida Deixa com meus sentimentos, só pra me fazer chorar Oh, paixão, no talento e na voz Quero convidar pra contar comigo O nosso guitarrista, Maldinha É com você, garoto Aô, meus parceiros, deixa comigo Hoje eu vou me embriagar, quer pra mim sair dessa solidão Acreditei, confiei, entreguei minha vida em suas mãos Lembrei dos velhos tempos, de cada momento que a gente viveu Vem de praça, vem correndo, volta pros meus braços se não me esqueceu Mas que amor que eu sinto, estou pedindo pra ela voltar Se não eu vou me embriagar E hoje eu durmo na mesa de barra Mas que mulher bondida, só destruiu a minha vida Mexeu com meus sentimentos, só pra me fazer chorar Mas que amor que eu sinto, estou pedindo pra ela voltar Se não eu vou me embriagar E hoje eu durmo na mesa de barra Mas que mulher bondida, só destruiu a minha vida Mexeu com meus sentimentos, só pra me fazer chorar Aô, meus parceiros, valeu pelo seu convite, tamo junto E vai um alô especial Vai toda a galera fofozeira desse meu Brasil A louça do dia, aquele abraço Eu desliguei meu celular Esperei você ligar Pra dizer que eu te amo Eu vejo que você não atende Espero que não se arrepende Quando eu te bloquear Eu vejo que você não atende Espero que não se arrepende Quando eu te bloquear Pode ligar Me manda mensagem no meu WhatsApp Não vou ver essa mensagem Não vou ver essa mensagem Não, esteve o estado Não quero saber como você está Não mais insisto Eu sei de viver nessa ilusão Você está machucando meu coração Já estou cansado de tanto chorar Pode ligar Me manda mensagem no meu WhatsApp Não vou ver essa mensagem Não, esteve o estado Não quero saber como você está Não mais insisto Desce de viver nessa ilusão Você está machucando meu coração Já está cansado de tanto chorar Eu desliguei meu celular Esperei você ligar Pra dizer que eu te amo Eu vejo que você não atende Espero que não se arrepende Quando eu te bloquear Eu vejo que você não atende Espero que não se arrepende Quando eu te bloquear Pode ligar Me manda mensagem no meu WhatsApp Não vou ver essa mensagem Não, esteve o estado Não quero saber como você está Não mais insisto Desce de viver nessa ilusão Você está machucando meu coração Já estou cansado de tanto chorar Pode ligar Me manda mensagem no meu WhatsApp Não vou ver essa mensagem Me manda mensagem no meu WhatsApp Não quero saber como você está Não mais insisto Desce de viver nessa ilusão Você está machucando meu coração Já está cansado de tanto chorar Música 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 Essa noite eu perdi o sono Tente ligar pra você Me chamando a recusada Não quis me atender Tente ligar de volta Resolvi te mandar mensagem Então você me respondeu Dizendo que me esqueceu Que seu coração não me ama mais Então você me respondeu Dizendo que me esqueceu Que seu coração não me ama mais Eu chorei Quando ela saiu naquela porta É tão triste Perderam alguém que a gente gosta Eu não sei O que eu vou fazer dessa minha vida Já tentei Mas eu não enquanto tá saída Eu chorei Quando ela saiu naquela porta É tão triste Perderam alguém que a gente gosta Eu não sei O que eu vou fazer dessa minha vida Já tentei Mas eu não enquanto tá saída Essa noite eu perdi o sono Tente ligar pra você Me chamando a recusada Não quis me atender Tente ligar de volta Resolvi te mandar mensagem Então você me respondeu Dizendo que me esqueceu Que seu coração não me ama mais Então você me respondeu Dizendo que me esqueceu Que seu coração não me ama mais Eu chorei Quando ela saiu naquela porta É tão triste Perderam alguém que a gente gosta Eu não sei O que eu vou fazer dessa minha vida Já tentei Mas eu não enquanto tá saída Eu chorei Quando ela saiu naquela porta É tão triste Perderam alguém que a gente gosta Eu não sei O que eu vou fazer dessa minha vida Já tentei Mas eu não enquanto tá saída Porra, 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 moleques de barra Eu quero mandar um amor Especialmente Pra minha mãe E todos os meus irmãos Meu irmão Marcel E a minha irmã Joel Te amo, bebê O que fazer de mim Sem você aqui Pois é você quem me faz sorrir Se olha quem me faz refletir O seu sorriso Se eu der eu peço em ti Sua voz eu quero ouvir Falando assim que eu te amo tanto Volta pra mim que a saudade bate E não me faz sofrer assim E eu te amo tanto Volta pra mim que a saudade bate E não me faz sofrer assim O que fazer de mim Sem você aqui Pois é você quem me faz sorrir Se olha quem me faz refletir O seu sorriso Se eu der eu peço em ti Sua voz eu quero ouvir Falando assim que eu te amo tanto Volta pra mim que a saudade bate E não me faz sofrer assim E eu te amo tanto Volta pra mim que a saudade bate E não me faz sofrer assim Forró Muleques de bora O Yul são divulgações O original da Bahia Divulgando só as no glória Linda Como você faz assim Me trocou pela balada Se apartou de mim Quero te pedir uma chance Pra nós conversar Entender nosso namoro Como vai ficar Linda Linda Como você faz assim Me trocou pela balada Se apartou de mim Quero te pedir uma chance Pra nós conversar Entender nosso namoro Como vai ficar No boco daquela praça A gente se encontrava No caminho da escola A gente se amava Mas o tempo foi passando Mas o tempo foi passando Nosso amor Morreu E o culpado disso tudo Eu acho que sou eu Linda Como você faz assim Me trocou pela balada Pra nós conversar Entender nosso namoro Como vai ficar Eu acho que sou eu Eu acho que sou eu Eu acho que sou eu Moleque de voz É o moleque de voz Não fizeram apaixonar O Wilson Divulgações O original da Bahia Divulgando somas Vamos lá Mulher Ela me mandou mensagem Terminou comigo Me pediu Me pediu Pra gente ser amigo O que a gente terminou Como rola eu não sei Como ser amigo De alguém que eu tanto amei Ela me mandou mensagem Terminou comigo Me pediu Pra gente ser amigo O que a gente terminou Como rola eu não sei Como ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ela me der certa chance Volta-se por meus braços Eu já não sei mais o que eu faço Se ela me der certa chance Volta-se por meus braços Estou apaixonado Eu não sei mais o que eu faço Se ela me der certa chance Volta-se por meus braços Eu já não sei mais o que eu faço Se ela me der certa chance Volta-se por meus braços Estou apaixonado E não sei mais o que eu faço Ela me mandou mensagem, terminou comigo Me pediu pra gente ser amigo O que a gente terminou, como rola eu não sei Como ser amigo de alguém que eu tanto amei Ela me mandou mensagem, terminou comigo Me pediu pra gente ser amigo O que a gente terminou, como rola eu não sei Como ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ela me der certo a chance, volta-se por meus braços Eu já não sei mais o que eu faço Se ela me der certo a chance, volta-se por meus braços Estou apaixonado e não sei mais o que eu faço Se ela me der certo a chance, volta-se por meus braços Eu já não sei mais o que eu faço Se ela me der certo a chance, volta-se por meus braços Estou apaixonado e não se lembra do teu pai Forró Moleques de voz O Wilson divulga sonhos O original da Bahia Divulgando só as milhares Fizeram na roça é a maior animação A mulherada doce sobe poeira do chão Vou chegando pra tacar com o meu trajo caipira Moleque de voz que é mulherada pira Divulgando a roça é a maior animação A mulherada doce sobe poeira do chão Vou chegando pra tacar com o meu trajo caipira Moleque de voz que é mulherada pira Vamos tocar fojom Moleque de voz Toca sem dó Vamos dar só uma pisadinha Moleque de voz Colado com a batinha Vamos tocar fojom Moleque de voz Toca sem dó Vamos dar só uma pisadinha Moleque de voz Colado com a batinha Fizeram na roça é uma maior animação A mulherada dança e sobe poeira do chão Chegando pra cacacó no meu traje o caipira Mulher de voz que é mulherada tira Fizeram na roça é uma maior animação A mulherada dança e sobe poeira do chão Chegando pra cacacó no meu traje o caipira Mulher de voz que é mulherada tira Vamos tocar forró, Mulher de voz, toca sinó Vamos dar só uma pisadinha Mulher de voz com a dor, com a chatinha Vamos tocar forró, Mulher de voz, toca sinó Vamos dar só uma pisadinha Mulher de voz com a dor, com a chatinha Um tapo para show, minha dor, 99976-6687 O Wilson divulga sonhos O original da Bahia Divulgando som as melhores Amigo, eu já não entendo essa minha vida com essa mulher Depois que a gente brigou Ela me deixou e diz que não me quer Sempre quando a gente briga Ela se intriga e diz que sou errado Mas se alguém vê ela chorar Não vai me perguntar Que eu não sou ocupado Não vai chorar Não adianta ver você chorar Arrependida pede pra voltar Que eu já tenho outro amor pra me amar Não vai ter falta Não adianta ficar com você Meu coração já nunca mais sofrer Meu coração já nunca mais sofrer Então procure um outro amor pra você Não vai ter falta Não adianta ver você chorar Arrependida pede pra voltar Eu já tenho outro amor pra me amar Não vai ter falta Não vai ter falta Não adianta ficar com você Meu coração já nunca mais sofrer Então procure um outro amor pra você Não vai ter falta 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 Não vai ter falta